Música animada Ah, esqueci de botar o... Chamou o Daniel 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 Oh, meu Deus. Eu vou começar, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, que o dia foi puxado. Vou botar um par de meia, porque tá frio aqui em São Paulo. E aí Ah, vamos lá. Ah, bem-vindos a seu menu de salas do The Fighter. Tá. No momento você está usando o Goku. A outra tá bom. Vamos tentar conseguir mais. Você pode receber personagens iniciais com as cápsulas Z. Tá rolando campanha especial. Ih, é tipo o Pokémon? Tá bom. Ô, Choco. Ô, louco. O que é isso? Ah, eu ganhei tudo isso? Tá bom. Ok. As cápsulas Z, além de personagens iniciais, você também pode ganhar novas cores, personagens e títulos. Tá bom. É complicado demais. Eu quero jogar. Cápsula Z pode ser adquirida de novo. Gente, eu vou botar pra jogar e depois vocês vão me explicando por que fazer jogar todo esse troço de informação. Porque eu não estou nem lendo agora. Eu só quero jogar. Faldados do Nintendinho. Você ligava e já jogava. É Shomina, Kakaroto, Kamehameha. Join the Fort. Bem-vindo. Howdy, partner. Join the Fort. Ah, continua o personagem inicial novo. Então vai lá e seleciona o novo personagem. Android 18. Android 17. Super Saiyan Man. Pegar o Saiyan Grande e o Saiyan Man, né? Ok. Você mudou seu personagem inicial. Caso queira mudar novamente, abre o menu de salas. Tá bom. Agora vamos tutoriais de missão. E nos salas há uma lista de missões disponíveis. Tá bom. Eu quero jogar. Ai, meu Deus. E ainda eles botam esses tracinhos embaixo. Deixa a leitura horrível. Ai, meu Deus do céu. Será que é bom? Tá, tá. Olha, eu sou eu tô aqui comprar um negócio. Deixa eu ver. Deve ser aqui, né? Tenho acesso a detalhes. Se derrubar é só me perguntar que eu vou jogar as coisas. Ah. Ou seja, eu tô gravando as falas. Tá bom. Eu tô offline, beleza. Vai em uma missão. Vamos lá. Batalha local. Beleza. Aqui deve ser uma missão. Iniciar a batalha. Torneio. Vamos começar um torneio. Vai. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar. Ai, meu Deus do céu. Todas as partidas. Vai. Lídeo e dezesseis. Tá bom. Vamos lá. Limite de tempo. Começa. Eu não quero jogar com duas pessoas. Tá bom. Tá. Jogador contra computador contra computador. Vamos lá. Tá confuso isso, hein? Tá. Sorteia logo. Vamos. Tá bom. Tá. Computador versus computador. Perdeu, venceu. Beleza. Genial isso, hein? Só que não. Tá. Tá bom. Sei lá. Sei lá. Que ruim isso. Gente. Seis minutos e ainda não comecei a jogar. Tá. Tem vários personagens aqui. Tem Yantxa. Tem Shiham. Shibaria. Kuririn. Saudades do Kuririn. Goku. Super Sad. Trunks. 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 Com o Dohan. Vegeta. Dona jovem. Piccolo. Defense. Zeru. Fiza. Buu. Buu. Criança. Capitão Gril. Nappa. Android 16. 18. Madibu. Gills. Ixi. Tirei uma mistureba aqui, hein? Até pra fazer novo esse aqui. Eu não conheço, gente. Goku Black. Cabelinho rosa. Eu não conheço. Tá bom. Eu amo de Goku, né? Goku vai ser só... Isso aí é nosso time? Tá bom, né? Vamos lá. Selecione a cor. É muita frescura. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Himkwik. Holy Partner. Bem-vindo. Então aqui há 7 minutos tentando começar o jogo e jogar. Loving do jogo lento, hein? Come-me-me-ra. Come-me-ra. 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 Som-brio. Barreira. Sei lá o que. Vamos ver, né? Vamos ver se o jogo é bom. Vamos. Desenho animado. Legal. Ih, tá em japonês. Ah, que pena. Ih, vai nada, mano. Agora sim. Tá bonito, hein? Demorou pra acontecer, mas... Oh, isso aí é legal. Não, não. Ah, mas não é um boneco? Maravilhoso. Meu Deus, é o planeta, hein? Sim. Meu deus! Olha! O cabelinho rodo aqui Por acaso é Goku Black Goku de cabelinho da algodão doce O cabelinho doce Eu não sei os topos, né? Eu não sei os topos, né? Eu não posso mais, mas eu não estou de cima Vou até ali Eu não estou de cima Eu não estou de cima Troquei Meu deus do céu Coitada dos oito Eu troquei não Acho que eu perdi Os outros bonecos Eu vou correr Que brilho! Legal, assistência Magou todo na porta Mas, nossa, cara A mão já está doendo na primeira luta Muito Frenet O jogo de Dragon Ball Ainda não estou de cima Chegou o outro Goku Eu acho que só sobrou ele Na verdade Até eu tem Shiham? Ótimo Meu deus! Aura é forte, Ana Roy! Opa, pode fechar a luz Eu tomo coca Eu entendi, tá? Tô mal O negócio desanimado Perdi Derrotei Derrotei Gente, mas é muito difícil Esse jogo é muito difícil Eu já estou com a mão doendo Foi a primeira luta Que isso? Tá bom O computador vai ser bom Ok Parabéns Jogar em outro corneio Ou não? Senhoras e senhores Temos um qualquer coisa Conquista desbloqueado Seja o campeão Eu não ganhei Meu deus Esse jogo é muito difícil Caraca Moeu Moeu meus dedos Moça Fazer aquecimento Antes de jogar esse daí Sai daqui Vamos pra outro lugar Que é isso aqui Um quadro Não sei lá o que Olá Não posso pôr trabalho Tá Registro de bate-papo Interessa Replay Não Cê é louco Por causa do Kami Vai em uma missão Loja O que é isso aqui? Decepção de história Tá Tá bom Vamos iniciar a história Modo história Arco do super guerreiro Arco do super guerreiro Tá bom né? Que jogo confuso Que jogo confuso Não posso jogar esse? Mas eu quero começar agora Tchau 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 Tchau